Tá piscando, tá gravando Salve, salve Bom dia meu brother Firmeza Fala aí qual que é o Instagram Soldado.mourão Soldado.mourão Acessa lá o Instagram do mano Ele aqui de Campinas Vamo que vamo Danada Fizemos uma adaptação no link De uma ponteira SC Caralho Aqui a ponteira tá sem Sem abafador, sem nada É, a última que nós andamos Era violente Tem que tomar cuidado com a moto do cara E o cara ainda é polícia Fudeu Motinha é legal Só que assim É uma esportiva mesmo Né tio A moto de pilotagem dela é fodido Rapaziada do posto Salve, salve Então é isso aí Aqui na Taliscaps fazemos qualquer adaptação Essa moto aqui por exemplo Fizemos um link Para a adaptação de uma ponteira SC Sem mexer em nada na moto do cara Ah, vou pôr a original de volta Vou vender a moto Acabou tio Ai caralho Levanta a frente Tio, vai Isso aqui nós vamos encontrar o aporte de novo Difícil É, tem que carenar tio Se não carenar ela levanta Tem que carenar tio 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 e o monstro mostra mostra das monstras e o bom e o bom e o caralho parou com o que é o bagulho é nervoso e aí bebe beleza bom dia ficou bonita em ficou bonita então é isso aí obrigado obrigado até o próximo vídeo